E não teve como dominar o Iago. Então o Corinthians recupera. Jadson. Aí o Edilson, que entrou no lugar do Fagner. Fagner se machucou com 3 minutos de jogo. Edilson de novo. Rolou. Boa bola pro Elias. Pode bater cruzado. Pro goooooool. Elias. Gol do Corinthians. Primeira vez que o Corinthians conseguiu a troca de passes. A movimentação do Jadson. Ele saiu, veio como um verdadeiro armador. E na sua característica mais eficiente, o Elias. Apareceu na área. E não teve conversa. O ângulo abriu um pouquinho, mas ele encheu no pé direito. Muralha ficou entre corto, cruzamento ou pego. Tomou entre Elias. Trave Elias. Caminha 17. Rola pro fundo do gol. 5 no... Apenas na competição. E toma a chance do segundo gol. O Corinthians com o Wagner. Perde o gol o Wagner. É esse... Até o Wagner acho inacreditável. Porque a bola metida é pro centroavante botar na rede. Ó. Jadson. Wagner. Posição legal. E ela não foi pelo alto. Ainda teve tempo de dar o toque. Tudo que ele fez foi com consciência. Ele quis dar esse toque. Olhou o goleiro. E tentou tirar do Muralha. Figueirense com o Iago. Boa jogada. Cleiton bateu pro gol. Cássio. Cleiton de novo. Cássio outra vez. É. O Cássio não caiu na tentação de tentar adivinhar a jogada. E cortar um cruzamento. Porque o Cleiton podia ter cruzado. Bateu no gol. O Cássio ficou lá. Teve dificuldade. Mas consegue evitar o gol de empate. Iago e Cleiton. São os dois nomes até agora do time do Figueirense. Ralf na dividida. O Thiago deu um chega pra lá no Ralf. E o time do Corinthians perde com o Wagner. Ele bateu pro gol. E o Muralha pegou. O Thiago deu um chega pra lá no Ralf. E a bola soprou no Wagner. O Wagner chutou. O Muralha pega. E fica aquela. Ele perdeu o gol. O Muralha que pegou. Um pouquinho cada um. Centravante vai falar que ele perdeu. Marquinhos Pedroso. Bola aberta. Subiu o Fabinho. Não conseguiu cabecear pro gol. O time do Corinthians pega o rebote com o Jadson. Elias. Tá disparando o Iago lá pela esquerda. Boa bola pro Malcom. Tem a chance de bater pro gol. Chutou. E ela passa. O chute não foi forte. Ele tentou tirar do goleiro. O Wagner fechava. Olha que contra-ataque do Corinthians. De onde saiu a bola da intermediária. Passando por Jadson. Elias. Renato Augusto. Olha o Wagner. Se ele tivesse tocado antes pro Wagner, talvez fosse a opção. Depois bateu pro gol. Ela foi. Voltou para o Marquinhos. Foi lá em cima o Thiago. Teve uma trombada ali do Jadson com o Leandro. Bateu pro gol do Thiago. E ela passa perto da trave esquerda do Cássio. É um lance, ó. Pra levantar a torcida do Figueiredo. É isso, ó. O cara tá lá angustiado, sofrendo. Mas basta um lance do time do coração. Pra todo mundo soltar a voz. Boa jogada. Só não contava com esse campo do olhado. Olha aí o Corinthians de novo. Wagner lá se botou na frente. Tem a chance do gol. Bateu. Espalma. Alex Muralha. É também que é a galera do Corinthians do jogo, Wagner. É o Brasileirão 2015. Arrepiando. Bola. Gil e Felipe se mexem. Sobe Thiago Heleno. Afasta. Voltou. O rebote é do Malcom. Tem de novo o Jadson lá pela esquerda. 22 minutos chegando. Cruzamento pra área. Gol! Gil! Gol do Corinthians! Na hora mais complicada do jogo. No momento em que o Figueirense cresce. Aperta. Tenta sufocar. Vem um contra-ataque. O Wagner chuta. O Muralha atira. Na cobrança de escanteio. A bola voltou pro Jadson. Ele faz o cruzamento. Gil apareceu. Bateu. Bola pro fundo do gol. Gil camisa 4. O Corinthians faz 2 a 0. O Thiago Santana. Toma a bola. Ralf. Wagner. Renato. Ameaçou na primeira. Bateu na segunda. Explode na trave. Explode na trave a bola do Renato Augusto. Suelito, número 52, no lugar do João Vítor, número 70 e o gol do Corinthians! Gol! Renato Augusto! Gol do Corinthians! Gol! 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 Cruzamento feito pelo Malcom! A cabeçada do Felipe, a defesa do Muralha, bate pro fundo do gol, Renato Augusto! Camisa número 8, bota o Corinthians! Com 3 pontos garantidos no jogo! E aí o time do Figueirense, Leandro bateu pra dentro da área, ficou viva pro gol! Gol! Gol do Figueirense! Leandro! Na cobrança do escampeio, ó, tem o primeiro toque! Do corinthiano, do Danilo! Aí não tem impedimento, né? Não tem, o assistente não correu, marcou impedimento, mas foi uma falha técnica ali do Danilo. A bola veio do adversário, portanto o gol foi legal, assumiu a responsabilidade no lance o Marcelo de Limeirique.